Pessoal do canal Chaveira Bel, olha só o tamanho do bichão Olha aqui o machão Machão ali do Pasto aqui Galinheiro aqui O machão Bichão é Aqueles galizezinho Da cidade, olha só O tamanho do bichinho Esse daí é o cara do respeito Esse é o cara do respeito Olha Tem o coroné aqui do Do sítio do pai, da Dona Iníquia Coronézão Olha só A cabeça ali Parece do Dumbondor Cabeça O pessoal tem o costume de colocar Parece um Não é um boi isso aqui, parece aqueles cavalos Do Harry Potter Do Senhor dos Anéis Mas Olha só o galão As galinhas aqui Pequena serpela galinha Galinha Vamos dar um zoom aqui Olha o bichão Vai encarar Vai encarar o bichão Olha o zoião dele ali Olha só Esse tem uma cristona Olha só que bicho bonito Olha Tá se achando Olha a pose Olha a pose dele Olha só Olha só Olha só Bicho bonito né gente Gente quem gostou desse canal Desse vídeo aí Desse canal aí Dá um like aí pra gente aí Chaveira Bel aqui No Norte Pioneira Fica essa paisagem aí Dá um joia pra gente aí Olha só Fica essa paisagem aí Deslumbrante Bora fazer mais vídeos Tá bom Dá um like pra gente Dá um joia aí Um abração a todos Tchau 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 Tchau